Já acabei de entrar no café e eu pedi as coisas para experimentar com vocês, eu vou mostrar aqui o que eles têm. Playstants de bolo, quantos bolos tem? E o bolo de cenoura daqui é diferente, ele tem canela, noz moscada, cravo, olha tem... Só não tem cenoura. Cheesecake, bolo, eu pedi aquele bolo de cenoura e um icebox cake, que é tipo bolo de pote deles. Aí tem outras coisas aqui, aí eles têm vários outros produtos, tipo esse negócio para segurar copo no carro, tem até lixo para carro. Tem garfinhas, nossa, tem tudo. Aí aqui tem macarons, olha esses pratinhos que ficou mais fofa. É irmão, isso aí é o... Tem até copo, olha o tamanho, é tipo um Starbucks da Coreia, sabe? E a água é de graça. Amém. Te dão sempre a comandinha para você pegar quando der, ele vibra, tipo zzzzzz. Chegou o meu bolo, esse é o Icebox Cake, que é tipo... Fala irmão, essa porra aí é sacanagem. Uma vez eu peguei essa porra lá no Outback e eu e a Ana Beatriz dentro de uma loja, entramos para ver uns móveis. O fogo começou a vibrar e saiu correndo. Só apita no lugar errado. O pote deles e olha o bolo de cenoura, tem uma cenourinha em cima. Bonitinha a cenourinha, né? Mas não tem... E esse é o Laté de folhas. Não sei explicar, é tipo um mate deles, sabe? Gente, gente, chegou. Esse... Laté. Esse aqui... Ui, derrubei. Esse aqui é tipo... É um negócio chamado Su, que é bem usado na medicina aqui da Coreia. E é um Laté disso. Laté, tipo, com o pozinho... Milk shake. Com leite. Hum! Muito bom. Eu amo. Ele tem gosto de... Tipo, imagina um gosto de mato mesmo. Um gosto de mato. Um gosto de... Sabe quando você corta a folha e tem aquele cheiro? É aquele cheiro do gosto. E, gente... Olha o bolo de cenoura daqui. Não sei o... Aquele... O cheiro... O cheiro de mato. É gostoso. Mas aí, até o gosto de mato é foda. É. Ele é um bolo de cenoura que tem canela, cravo, noz, moscada. Não é um bolo de cenoura que nem no Brasil. É esquisito, né? Porque não tem a cenoura, né? E olha essa mini cenourinha. Mini cenourinha. Ei, Caio! Eu gosto de cair. Como é que? A garrafa do que ela dá. É bem gostoso. Tem bastante gosto de especiaria. Eu acho que... Isso aqui é um bolo de cenoura americanizado. Eu gosto. Aí... Tem um icebox cake, que é esse daqui de Oreo. Ele tem bastante gosto de creme. É a última vez que eu provei. Eu vou deixar cair tudo desse jeito. Espera, deixa eu mostrar. Olha. É um chantilly. Não tem massa nesse bolo. É chantilly, Oreo... Sorvete, Oreo e chantilly. Não tem massa. Não tem massa de bolo. Chantilly, Oreo e chantilly. Eu amo. Esse pedaço custou 6 dólares. E o outro também 6 dólares. E esse daqui também 6 dólares. Tudo é 6 dólares. Trita palito no bolo é uma porrada, hein? Muito bom. Gente, o ruim aqui é que a gente tem que converter, né? Aí a tristeza já vem. Mas, gente, esse aqui... Esse bolo é sensacional. Não é à toa que é o bolo mais famoso... É o bolo mais famoso dessa loja. Icebox cake. Nossa, é muito bom. Eu queria que vocês provassem uma vez. Provem. Não, não quero provar, não. Provem. Não quero. Muito bom. Essa bíblia tá combina muito porque ela é amarguinha, sabe? Toda vez que ela faz a propaganda aqui do suco de mato, ela parece chiquinha, dependendo do seu madruga, né? Porra. Tem gosto de mato? Sim. É amargo? É. É o... Tem... Porra, não é... Porra, horrível? É. Mas é desse jeitinho. É tipo um tererê mate amarguinho. Aí um tererê. A galera do sul já... Aí, ó. Aí, ó. Aí combina com o doce. Eu amo comer amargo com o doce. O contraste deixa muito gostoso as coisas. Toma. Ai, gente, tô muito feliz. Eu tirei o negócio da minha rinoplastia. E, caralho, fez a rinoplastia? E eu tô comendo um bolinho mulsoso. Eu sou muito feliz. Mas eu prefiro o bolo do seu nome brasileiro, que é com caldo... Não, mas esse vídeo... Ela tirou isso aqui já tem... Esse vídeo tem quatro semanas, cara. ...de chocolate. Aquela calda de chocolate crocante. Vocês preferem caldo de chocolate com brigadeiro ou crocante? Eu prefiro o crocante. Ela precisa. É que a garfada dela é um bagulho maluco, tá? Eu quero dois, amor. É, eu vou provar um de cada. Não tenho estéril. Esse negócio branco é cream cheese. Não é... Não é chantilly. É cream cheese. Muito bom. Gente, vocês também, às vezes, substituem o almoço por... Doce. Porque eu sou dessas. Eu como os dois. Muito bom. O óleozinho. Não tomou conhecimento das duas tortas, tá? Eu gosto do óleo. Daqui, nessa textura. Porque eu gosto de bolacha murcha. Eu não sei vocês, mas toda bolacha que eu como, eu coloco no leite. Vai ficar murcha. Eu amo. Eu não gosto. Tem que estar fresquinha, né? Olha, é só bolacha. Dentro do cheesecake até vai. Cheesecake de óleo. Aí o óleo é molengo. É óleo, chantilly, óleo, chantilly. Óleo, chantilly. Caralho, bonito. É só esses ingredientes. Óleo, chantilly. Óleo, chantilly, óleo, chantilly. E um óleo por cima. E um chantilly. Então. O que é? É chantilly ou é o que eu tinha? É o que eu tinha falado. É verdade. Caralho, e agora? E pra dar aquele contraste? Supo. Isso aqui é muito bom pra mulher. Principalmente pra mulher que fez menopausa. É muito bom pra saúde em cima da mulher. E ensina, tá? Muito bom. E ensina. Sabe o que é aquele? Engosguei. Sabe o que é aquele? Eles têm tratamento pra mulher que coloca fogo na ervinha, aí a mulher fica sentada dentro de um vaso de uma cumbuca que tem essas folhas dentro queimando e deixando a preciosa naquela fumaça? Diz que faz muito bem, mas eu não testaria. Caralho, que porra é essa, moleque? Defumada? Que isso? Vai defumar o negócio? É. Não, aí não, gente. Pelo amor de Deus. E é daí que vem o chá? Meu Deus. Imagina, você vai entrar lá e você tem que ficar lá pelada pra mulher lá. Hum, muito bom. Caralho. Tô no segundo café. Aqui se chama Paris Baguette. E é tipo café de rede também. Eu vou mostrar tudo que tem. Aqui tem muito mais variedades. Vou na entrada. E ela vai mais. Acabou de comer dois. E um. Laté. E ela vai pro segundo round. Tem essas saladinhas. Olha, tudo pronto pra você comer. Aí tem... Olha a quantidade de tipos de pão. Realmente, é horrível ficar pelado na frente de uma mulher. Não recomendo. Aí tem aqui também. Olha a quantidade. Tem até os bolinhos. Olha que fofura, gente. Ah, bonitinho. Tem que comprar um de cada, então. Vambora. Olha isso. Caralho, aquele bolo pudim ali. Tremelique pudim. Tremelique pudim. Pô, vou ter que botar esse vídeo agora. Isso aqui é uma das maiores vergonhas da história da humanidade, mano. Juro. Esse vídeo é um esculacho. Isso aqui era no Bem-Estar. O programa que era 10 da manhã da Globo. Quem não tá ligado, tá ligado. Deixa eu apurar melhor. Deixa eu provar mais um só pra garantir, né, Fernando? Vamos ver mais aqui. Tem certeza? Estão provando um pudim no programa. Solta os cachorros! Vamos passar, Doni. A parte da dança desse com o Fernando, que é o cara. Tremelique pudim. Tremelique pudim. Bom demais. Que absurdo. Esse vídeo é absurdo. Esse vídeo é inacreditável, mano. Que vídeo é foda, velho. Tremelique pudim. Tremelique. Tremelique. Tremelique pudim. Tremelique pudim. mano só as velhotas assistindo caralho aqui de florzinha aqui fofa aí tem bolo de pedaço tem bebida tem mais pães aqui olha muita quantidade de pão eu vou eu peguei algum já para provar com vocês vem Doni vem Doni o cara passa por baixo da mesa junto com ele mano para minha bebidinha demais que é um bobo que é aquelas bolinhas nossa gente eu andei bastante e eu tô no meu segundo café já manter né Nossa aqui é muito barulhento meu olha eu vou misturar meu olho tá até coçando aqui ai eu tô tentando recuperar minha conta do tiktok ela não recuperou essa conta do tiktok aí com a conta de um milhão e caralhada de seguidores que ela tinha mas ela tem uma lá que tem quase 800 mil já pô vai passar legal pô não sei nem se dá para mim ouvir direito porque aqui as mulher fala gritando eu tenho que falar gritando também deixei o gelo cair na minha roupa que delícia muito bom esse primeiro pão é um pão que tem chantilly dentro eu vou mostrar para vocês o que é um sonho né um sonhão né muito bom e ela não toma conhecimento mais uma vez do alimento tá ligado ele é muito cremoso tem gosto de sono hoje só sonho cara falou né ele é muito cremoso tem hoje sonho tem gosto de sono de padaria ó olha as bolinha gente que coisa mais roupa primeiro aqui é muito bom muito bom próximo que tem esse pão que é um pão de melão olha dentro formato de melão pão de melão esse aqui acho que eu nunca provei nossa tem recheio de melão também eu nunca vi pão com gosto de melão e que faz de queijo não faz de cháder e aí é bom tem gosto de melão tem gosto de melão tem gosto igual de melão num pão eu achei estranho não gostou hein caralho duras críticas um pão com gosto de melão que bizarro né melão mais gostoso eu gosto mais de gente eu não tirei mesmo isso aqui é a sacola de coco eu nunca comi melão só melão e já comeu melão é aquele sorvete e japonês nunca comi melão e aí eu peguei também o pão de salsicha olha que é impressionante que ela come o doce depois de o salgado ela mistura o doce com o salgado ela vai meio que ela vai revezando né um com o outro olha a salsicha toda trabalhada olha ela toda trabalhada né gente E aí ó eu sou eu sou bocó para abrir as coisas e aí é bem fininho mas nem bonito tá ela vai apavorar isso aí isso aqui tem gosto de pizza congelada, sabe? Vocês já provaram pizza congelada? Tem gosto disso. Tem salsicha, tem cebolinha, tem milho, tem ervilha, tem maionese, tem várias coisas dentro do pão. É tudo gosto de pizza pra mim isso aqui. Esse é o meu favorito. E o pão de... Gente, é muito gostoso. Eu passei na Olivia Young e na Daiso hoje pra fazer várias cumprinhas. Eu vou mostrar as minhas cumprinhas pra vocês também depois. Gente, eu amo pão salgado. Eu gosto muito de doce, mas salgado faz falta quando você come muito doce. Hoje eu comi muito doce. Aí tá fazendo falta um salgado. Mas o salgadinho? Claro. O milho tá todo... Mas? O salgadinho, pô. O milho na comida sempre dá aquele charme. Eu gosto de milho. Eu amo milho na comida. Eu não sei se vocês gostam de milho na comida, mas eu amo. Eu gosto também. Amo. Amo também. Docinho de milho? Vamos. Vai, babonha. Vai, curau. Gente, é muito bom. E mais uma vez, ela não deixa pedra sobre pedra, né? Gosto de pão de pizza. Ela vai dar uma mordida inteira nisso aí? Não, não vai. Caralho, graças a Deus. O bom de comer milho é saber quando você cagou a comida. Olha que legal. Bacana, né? Eu só não gostei muito pão de melão. O cara que trabalha aqui me recomendou. Só que eu achei a minha mais ou menos, sabe? Essa recomendação furada aí é fora. Eu amo esse som. E ela vai mandar pra dentro todo esse milkshake ainda. Tem mais? Tem mais? Mas eu vou comer um pouco de melão. Porque eu gosto de deixar o favorito pra depois. Eu não sei... Ela não gostou do bagulho, mas ela vai terminar. Deixa ela terminar, Perani. Eu não sei, mas eu sempre deixo o favorito pra depois. Por fora é uma casca... É uma casca de açúcar por fora. Um não deve ser. Um recheio não dá, né? E essa casquinha de açúcar aqui fora... É muito doce. Muito doce. Tá vendo? Caralho, parece... Nossa, é muito açúcar mesmo. É só açúcar disso. E ela foi... Achei que ela fosse reclamar, ela mandou pra dentro. É açúcar purga. Muito bom. Mas eu acho... Eu acho que... Tudo com chantilly fica melhor do que outros times. Eu prefiro o tradicionalzão, chantilly. E ela falou que não gostou. Comeu inteiro. Mas ainda tem mais um negócio pra comer aqui. O preferido. É. Ela falou que é o favorito, né? No caso. É, eu vou comer agora o do chantilly. Não, meu chantilly. Ah, ela vai terminar o do chantilly ainda. Hummm. 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 Caralho, como é que é muito chantilly, tá? É uma chantilly fodão não, tá ligado? É enjoativão. Tem que ser um pouco dele. É um... Um pouquinho assim só pra... Não pode ser a protagonista. É mais que um enfeite do que um pouquinho. É. Parte da receita. Pô, não tem jeito, mano. Muito bom. Hummm. 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 Gente, eu amo chantilly. Isso não é chantilly. O diabo mandou. Isso daqui tem... É... O diabo mandou. A tradução. Qual é o nome? Baunilha... Baunilha... Natural. E não é, tipo... Ela não me falou isso, mas a legenda é sacanagem. O diabo mandou. O xarope de baunilha, sabe? Tipo, o essente de baunilha. Tem até as gotinhas de baunilha aqui. Hummm. Tá arrumadou no cabelo. Muito bom. É, não. O creme do sonho é uma cor muito mais. Muito mais. Muito mais. Hoje ela comeu aqui ó. Dois bolos. Dois sonhos. Dois sonhos. Dois sonhos. A pizza. Dois mil chelizinhos. Dois leite. Olha ela caçando lá em bolinha no fundo. As ocupar são... gasguei.» Gargagei. Engagando. A bolinha do novo. Voça. Ela não pala, ela não pala Não. Todas as dificuldades ela supera. Muito mal, e muito bom. Levanta o braço. Ih, caralho, acabou. Caralho, acabou o feat. Não parceguei. Deus falou um adeus, caralho! É mole, mano